Começou! 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 Dani Começou? E aí Eu sou o Daniel Lembra? Olá A gente tá fazendo um vídeo aqui Principalmente pra você E a minha ali vai editar Bom, aqui temos aí Pessoas novas mesmo O Lucas O João E o Ju O Ju é primo meu Primo meu do Alisson Do Lucas e da Carol E é o seguinte Estamos aqui reunidos pra fazer especialmente pra você Um... O que quer? Fazer o que? Fazer uma declaração de amizade De amizade E a minha vai falar aqui O resto que eu esqueci A banana é sua amiga A banana é sua amiga Falando assim Oh, a senhora banana Não, não tem medo Oh gente, vamos logo povinho Povinho do meu coração Me Tá com vergonha Você devia ter vergonha que ele fosse ver Não Eu não sei o que eu falo Qualquer coisa Mas eu não sei o que eu falo Eu não vou falar pra caramba Chega na hora e não fala nada Fala junto comigo Gente, um pouquinho pra trás Calma Calma Um salve aí pro Rishi Tudo de bom pra você Eu não conheço você Mas... Tudo de bom pra onde você tá aí E boa sorte Tá bom? Fala isso. Tá bom. Vai. Ah, mas tem que falar mais, cara. Ó, o Ri é muito batulão. Então, o Ri foi embora. Esse filho da mãe não avisou ninguém. Vai, filma aqui mais dois. Filma mais perto. Pra pegar a voz do Ribeiro. Fica aí. Tá bom. Tá, a Mi... Ela tá com... Esquecimento. Entendeu? Esquecimento. A Mi comeu banana. A Mi comeu banana hoje de manhã, cara. A Mi comeu banana. Tem três manhã aqui. A Mi comeu banana. Tem que é uma. Não, não. Não, não, obrigado. Muito obrigada. Olha, o Ri, olha o seguinte. Fala logo. Estamos com saudade de você. É, estamos com saudade de você, cara. Porque você foi embora, sumiu ali. É, nem me avisou. Deixa eu ver se você foi no parque Tônic. E depois, não me avisou que ia embora. Agora, gente, você deixou todo mundo a gente com saudade. Deixa eu ver se é menino. Moleque. Moleque. Eu sou esse retardado que chorou filha da mãe. É. Não, mas eu já chorei já. Eu chorei também quando isso foi embora. Eu chorei quando esse pai não foi embora. Eu chorei quando esse pai não foi embora. É, sem saber agora. Tipo, a gente chorou, cara. A gente chorou porque a gente ama muito você. Não, quem chorou foi ela. Eu não chorei nada não. Eu chorei. Eu sou homem de falar que eu chorei. Ele é viado e ele fala. Então, tá vendo aqui? Viado, eu não falo. Você é minha irmã. Receba. Ó. É, viado, mas de... Essa partilha ele vai cortar filha. Vai, vou. Eu que vou. Fico. Fico. E também... Ai, que torneio. Ó, a gente tá com saudade de você aí. Você tem que voltar de novo pra cá, pra São José, cara. Sei lá, a gente... A gente te aguarde. Ou pelo menos mandar um telefone celular que a gente conseguir entrar em contato com você. Manda um telefone aí pra gente ligar pra você porque assim não dá, né? Traz uma rapadura do Pará aí pra gente. Rapadura! Rapadura! Do Paraná! Do Paraná! Do Paraná! É sério! É sério! É sério! É sério! É sério! É sério! Eu quero falar em nome de todo... Não vou falar sério! Ah, quero falar mais. Vai falar em Paraná! Não! Em nome da... Vai falar em Paraná! Em nome da... A gente cai inteira. Não importa quem não conheceu. Tá bom gente! Eu quero dizer que a gente sente muita saudade de você. Que a gente ama muito você. Seu... Filha da mãe. Mãe! É, seu filho da mãe. Você é filho da mãe. Filha da mãe! E de um pai também, tá? É de um pai. Filha do pai. Filha do pai. Tá bom. Tá bom? Traçou pra ele, vai. Não, não. Não, não faz amor pra ele, ó. Faz amor pro seu irmão. E aí, espero que seja tudo bem com você. Quando podia, tá tudo mal. Eu vou pegar meu filho. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Filma aqui. Filma aqui. Filma aqui. Aquele infeliz mesmo. Como pode? Se eu pegar a meia, se eu duvido, vai pegar uma meia. É. Pera aí. Dá o saldo aqui. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Caçando! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!